Havendo o nome legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, Valda Serraza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 19ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O próximo orador escrito é o senhor deputado Luiz Paulo, que dispõe 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Serraza, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, hoje é dia 29 de março. Estamos a dois dias de terminar o mês de março, isto é, o primeiro trimestre de 2023. Lembra, vossa excelência, do que vou aqui narrar. Em julho de 2022, passou a vigorar aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, duas leis complementares federais, a 192 e a 194 de 2012, que mexeu fortemente na nossa arrecadação de ICMS, porque alterou diversas alíquotas, energia, transportes e telecomunicações. Isso vigorou os cinco meses do ano passado e as perdas que o Estado teve chegaram quase a cinco bilhões de reais. E essas legislações continuam de pé. E, analisando as receitas do ICMS dos dois primeiros meses, o terceiro mês não fechou ainda, eu verifico que, em janeiro e fevereiro de 2022, quando aquelas leis malfadadas e... e sancionadas pelo presidente Bolsonaro, em uma hora, em janeiro e fevereiro de 2022, a lei foi 1º de julho de 2022, a arrecadação de ICMS do Estado foi 8,8, chamando janeiro e fevereiro, 8,8 bilhões. Agora, nos primeiros dois meses, janeiro e fevereiro de 2023, a arrecadação foi 7,8 bilhões. Sem considerar a inflação, nos primeiros dois meses, perdemos um bilhão de reais. Isso, senhor presidente. Sem ver especificamente a questão dos combustíveis, o total do ICMS. Ora, se eu associo a isso as perdas que derivam do royalties das participações especiais, que não temos o que fazer, porque é função da variação do dólar e do preço internacional do barril de petróleo. Mas, nos primeiros dois meses, também se perdeu aí 0,8 bi. Então, estou mostrando com isso que está acendendo a luz vermelha. Daqui a pouco, vão começar a ter os cortes nas despesas. O novo governo, também no dia 1º de abril, faz três meses. A equação para essas questões ainda não ocorreu. Porque, simplesmente, dizer, senhor presidente, que das perdas do ano passado, o Estado vai abater parte dela subtraindo do pagamento da dívida, não entra um real no caixa. Porque nós estamos no regime de recuperação fiscal, nós já estamos pagando de dívida, não o valor anual que deveria. É abaixo disso, por isso que está no regime. E se entra para compensar o regime, de nada adianta. Porque o regime corrige, de 13 para cá, a dívida, pelo IPCA, mais 4 pontos percentuais. Há de convir o senhor que a inflação IPCA, este ano que passou, foi na ordem de 5, quase 5,8. 5,8 mais 4 de juros, 10% ao ano. É uma correção de dívida brutal. O produto interno bruto, deputado, do Estado do Rio de Janeiro, que é tudo aquilo que o Estado produz em um ano, ele, na média de 2008 a 2022, o nosso PIB do Estado cresceu 0,6%. Eu pergunto à vossa excelência que entende de finanças. Se eu tenho empréstimo para pagar com juros de 4 e eu cresço a meio, eu não dou conta do empréstimo nunca. é vovó viu a uva. Vovó viu a uva. Em linguagem popular, é a mesma coisa que as pessoas, às vezes, por necessidade, fazem isso. Mas fecha no vermelho. Vai no cartão de crédito, emburacou de vez, porque não tem salário que se reajuste pelos juros dos cartões de crédito e nem pelo juro dos consignados. Porque, se você pensa bem, aquele juro que foi mediado ontem, o juro do consignado estava a 2,14%. O ministro da Previdência e o Conselho da Previdência quis reduzi-lo, salvo erro de memória, para 1,71%. E o governo central não concordou. De ontem mediou isso. Botou o juro a 1,97% ao mês. 1,97% ao mês vai dar lá pelos 28% ao ano. Porque é juros sobre juros. Não é simplesmente 2 vezes 12 que dá 24, não. É juros sobre juros. E os bancos dizendo que talvez esse juro seja insuficiente é absolutamente inacreditável. Então, é esperado que o Poder Executivo associado ao Parlamento Fluminense possa agir em relação a essas malfadadas leis 192 e 194 de 22, leis federais, para pararmos essa sangria que estamos sofrendo no nosso ICMS. Porque, volto a dizer, precisamos de políticas públicas de qualidade para a população. e com diminuição de receita, evidentemente, essa qualidade que já não é tão grandiosa assim vai decair muito mais. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. E aí,